Lá, 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 lá. Oi, olha, a gente aqui de novo fazendo de sua tarde pura fantasia. E é com esse desejo que eu mostro agora, com esse desejo de felicidade, alegria e harmonia, que eu mostro agora o prêmio do dia. Hoje é dia de realizar aquele seu sonho de infância. Fantasia vai sortear um pacote de viagem com quatro passagens aéreas para a Walt Disney World. Com passeios a Disneylandia, ao Epicor Center, ao T-World e aos estúdios MGM. Serão sete... Se quiser balançar como leisão, prende o adeiro, do meu destino, faz com o destino que eu quero ser. E assim vai até o dia amanhecer. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Eu falei assim. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Quem não sabe samba, pode cantar. Quem não sabe cantar, pode samba. Não quero ver ninguém parado aqui, chegar pra cá. Chega mais. Chega mais. Quem não sabe samba, pode cantar. Quem não sabe cantar, pode samba. Assim, ó. Quem não sabe cantar, pode cantar. Quando o meu amor passar, explode coração, é muita emoção no ar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quando o meu amor passar, explode coração, é muita emoção no ar. Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje o meu amor passar E só de coração É muita emoção no ar Pra conservar o amor Pra que se inventar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Pra que se inventar Uma transformação Uma revolução Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Olha aí, Daiane Você tem tanta sorte Que agora vem uma diferença só, hein? Fique de olho e vai em frente 300 reais E então, Daiane? Qual a diferença e o nome da garota? É uma... Puxa, é colete de salvação Salva-vidas Oi? Colete de salva-vidas Colete de salva-vidas Vamos ver Olha aí E qual o nome dela? Renata Vamos conferir? É isso mesmo Você acertou Daiane ganhou 300 reais Você viu só Olha, a gente tá fazendo tudo Pra facilitar pra você É isso mesmo Pra que você ganhe prêmios e prêmios Aqui no Fantasia É isso mesmo E tem alguém guardando na linha Alô? Alô Oi, quem fala? Vanessa Vanessa, tudo bem? Tudo bom E você? Você tá falando de onde, Vanessa? São Paulo, capital São Paulo, capital Que beleza, Vanessa Eu vou te apresentar as meninas Você já viu Mas eu vou mostrar de novo Vamos lá, Vanessa Ah, ah Isso tá muito bom Ah, ah Aqui tá bom demais Avisa meus companheiros Só eu mando a visão Daí tá levei de cena Na porta doce A lente Passei pela de cadeira Manda-me ver uma cadeira Que até hoje sorria Tu não foi como um patarinho E fez-me ver um patarinho E fez-me ver um patarinho Mas eu fiquei só que sem Deus Sem seu amor Sem seu amor Tu não foi como um patarinho E fez-me ver um piago O outro O outro O outro O outro Mas eu fiquei só que sem teu Sem seu amor Por viagem Sem barriga Por viagem Sem barriga Avisa meus companheiros Só eu mando a visão Daí tá levei de tristeza Na porta doce A lente Mas eu fiquei só que sem A lente E deu uma carreira Que até hoje sorria Tu não foi como um patarinho Que fez-me ver um patarinho Que fez-me ver um piago Pessoal Amante profissional A boca em ter conselho Diz-me no total Pessoal Amante profissional A saudade Tá sentindo eu Tum-tum-tum 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 A saudade Tá sentindo eu Tum-tum-tum Jura, jura Que me dá o seu amor Que me dá o seu amor Que me dá, que me dá, que me dá, que me dá Jura, jura Que me dá o seu amor Que me dá o seu amor Que me dá Tum-tum-tum Bateu Tum-tum-tum Bateu Tum-tum-tum Bateu A saudade Boa Tapa 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 Boa Tapa